Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Virou Free Fire? Olha o tamanho da polêmica, tá gente? Muita gente tá reclamando que essa personagem que vai chegar hoje em Loot Box é personagem de Free Fire. Muita gente não gostou, tá reclamando no WhatsApp, tá reclamando no Face e tá falando um monte. Vamos lá galera, essa personagem, tá? A Seraph Kit 6, ela é do Boyle 4. Então, ou seja, ela já existe na franquia do COD, tá? Do Call of Duty aí que a gente joga aí, tá? O COD no caso, que alguns chamam de COD, tá? E aqui ó, é o Loot Box dela, que vai tá vindo hoje, provavelmente pra gente. Aí muita gente começou a xingar, reclamar e falou que tá virando Free Fire. Gente, ela já tem na franquia do COD, tá? Eu particularmente, eu falo por mim, tá? E eu gosto muito de personagem feminina. Eu acho personagem assim que nem ela, muito, muito irada. Pra mim, vinha cada vez mais personagem feminina. Pra ficar uma coisa até que justa, vinha tipo 50-50. 50% personagem feminina e 50% personagem masculino. Que aí ficava uma coisa bem legal, né? Então eu adoro jogar com personagem feminina. Uma das favoritas que eu tenho é a rastreadora urbana, né gente? Então eu queria entender a opinião de vocês. Vocês também tão pensando assim, que nem a galera do Face, do Ates, que tá virando Free Fire? Ou vocês acham que é normal uma personagem assim vir? Na minha humilde opinião, galera, eu acho que é uma personagem comum da franquia que a gente já tem no Call of Duty, tá? Eu não vejo nada demais em ela tá vindo aí pra gente, tá galera? Pelo contrário, eu acho ela uma personagem muito bonita. E eu só não vou comprar porque realmente eu não tenho condições. Mas quem tiver condições é legal. É que o loot box, vocês sabem como é, né gente? Muita gente sabe aí que você pode gastar 2k de CP, mas pode gastar 20k de CP. Não tem uma quantia, tá? Então eu acho que é comum tá uma personagem normal que a gente tem aí na franquia do Call of Duty que tá vindo. Eu não acho nada demais, tá gente? Personagens como ela. Eu acho até bacana ter personagens diferentes, tanto masculino quanto feminina. Porque fica uma coisa bem justa. Eu sei que tem muita gente que gosta de skin raiz. Tipo Thomas Merrick, Goste, Price. Mas o legal do Call of Duty, uma coisa que eu amo no Call of Duty, é que a gente tem skin pra todos os gostos. Né gente? Então isso é muito, muito irado, tá? Então minha opinião, eu acho normal, tá? Vim esse tipo de skin no jogo. E o legal é que você tem várias opções aí de poder comprar uma skin. Tem tanto skin feminina como a dela, como skin normal aí, raiz, tipo Goste, Price. Isso daqui ó, também é uma coisa bem interessante que tem no BO4. Tá vendo que dá pra mudar o rosto dela? Dá pra colocar maquiagem? Isso é uma personalização. Talvez, mais pra frente, a gente possa ter isso no COD Mobile. Eu acho que seria muito irado, gente. Pensa você poder mudar o rosto do personagem, poder mudar a face do personagem. Seria muito, muito legal, né gente? Então, na minha opinião, não tá virando Free Fire, tá gente? O Free Fire também eu não tenho nada contra. É um jogo incrível. Eu só acho que é legal da franquia do COD isso. Tem skin pra todos, todos os gostos, tá gente? Olha que legal o braço dela, como ele fica. O braço dela, ele tem tipo um efeito que é muito show de bola, né gente? Dá uma olhada. O braço dela fica muito irado, fica muito legal, galera. Eu gosto muito dela, desse personagem. Eu não vou comprar, porque como eu falei, no loot box eu não tenho condições, gente. Prefiro fazer sorteio pra ajudar a galera que não tem. Mas, dá uma olhada. Eu, particularmente, achei ela uma skin normal. E eu não acho que tá virando Free Fire. Eu acho que, se tá na franquia do COD, vai vir, galera. Então, não tem nada de mais, tá? Vejo muita gente xingando, às vezes, sem necessidade. Porque o legal do COD é isso. Você tem tanto uma skin normal como ela, quanto uma skin de guerra. Então, você pode pegar a skin que você gosta. O legal do Call of Duty é a variedade de skin que a gente tem. Então, cada um pode escolher uma skin que acha bacana. Isso é muito legal, né gente? O COD, ele tem gosto pra tudo. Então, você sempre vai achar uma skin que você gosta. Porque tem todo tipo de skin, toda cor, todo modelo, tá? Então, eu achei bacana. Deixo o comentário de vocês. Ótimo domingão pra todo mundo. Fiquem com Deus, tá, galera? E é uma polêmica que... Pô, gente. Normal. O COD tem vários tipos de skin. Então, é até bacana ter muitas skins. Porque você sempre vai... Porque cada um tem um gosto, né? Então, cada um vai achar uma skin que gosta. E vai poder tá utilizando, tá? Foi um vídeo bem rapidinho aí, pra ninguém ficar perdendo tempo comigo. Tomara que aquela personalização de mudar o rosto venha pra gente. Seria muito legal, né rapaziada? Então, ótima tarde pra todo mundo. Bom fim de semana aí. Bom domingão pra vocês. Fiquem com Deus. E deixa o que vocês achem em relação a essa polêmica que tá tendo, tá, galera? Tamo junto. É nóis. E deixa o que vocês achem em relação a essa polêmica que tá tendo.